É impressionante o número de bandeiras do Flamengo que espalham pelo Estádio Olímpico. Os dois times em campo, Linco, sobrou para Linco, tentativa conquista, um corte mal feito, fechou Linco, apertou em cima da jogada, saiu do gol o Gobrelato. Pula elevação para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou o Nunes, gol! Nunes, Nunes, Nunes número 9 para o Flamengo. Aos 12 minutos 30 segundos no primeiro tempo, uma maravilha de lançamento de Zico por elevação. Chegou Nunes, o toque certo, pensamento positivo em todo o Brasil, partiu Zico, bateu, soltou o goleiro, fechou também Linco, Adílio, gol! Adílio correu para as tribunas, mandou beijos para sua esposa, ele que está em lua de mel, na cobrança de Zico, bateu roupa sobre lar, insistiu Linco, pegou Adílio, 2 para o Mengão, 0 para o Liverpool, começa a festa do Estádio Olímpico de Tóquio, explode a galera do Brasil, 2 a 0 Flamengo! Saulo, outra vez para o Sermon, antes de Monter, bateu para o gol, Raul, botou para fora! Na frente para a Nunes, posição legal, olha o terceiro gol do Flamengo, Adílio pelo meio, bateu, goleiro, laço de Nunes! Nunes, Nunes número 9, Flamengo uma vez, 2, 3, 3 a 0 Flamengo em Tóquio, o lançamento de Zico, parte o Nunes! Bonito toque para Zico, vamos nessa Zico, em busca do quarto gol, Lico, ótima deixada para Adílio, melhor o toque para Júnior, esse é o Flamengo que a torcida quer ver, bateu Adílio, foi na bola, sobre lá para fazer a defesa, Zico de Cocanhar, lindo lance para Adílio, Nunes partindo pela esquerda, apenas a marcação do fio nil, Nunes limbrou para direito, bateu, pegou o goleiro, ela foi para fora, Flamengo, Flamengo, campeão mundial Interclube do Japão, pode comemorar no Brasil, você que é do Flamengo, você que não é, o Flamengo é campeão mundial Interclube! Interclube do Japão, gol o de Flamengo, o Flamengo! Interclube do Japão, também a grande parte do Japão, que é do Flamengo, de Flamengo, Obrigado.